Se liga galera, sou o Genshoeder. Galera, nesse vídeo eu vou mostrar duas dicas para vocês iniciarem mais rápido o Die Light quando vocês forem jogá-lo. Galera, vou mostrar no Steam porque é a plataforma de games que eu uso para jogar. Para começar galera, vocês terão que acessarem a opção propriedades do Die Light na biblioteca de jogos. E no Steam galera, tem duas formas que vocês poderão acessar essa mesma opção. E uma delas é exatamente aqui onde eu estou, que é na página principal da biblioteca de jogos. Vejam no canto superior esquerda da tela, biblioteca. Assim galera, que vocês estiverem aqui, é só vocês clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone do Die Light. E aqui está a última opção de baixo, propriedades. E agora é só que vocês clicarem com o botão esquerdo do mouse e apareceu essa janela. Que é nessa janela galera, que eu vou mostrar para vocês as duas dicas para vocês iniciarem bem mais rápido o Die Light. Vou fechá-la. Porque galera, agora eu vou mostrar a segunda forma, segunda forma melhor dizendo, para vocês acessarem essa mesma opção. Que é clicando no ícone do Die Light. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse. Cliquei. Agora galera, estou na página do Die Light na biblioteca de jogos. Vejam de novo no canto superior esquerda da tela, que eu continuo na biblioteca de jogos. E vejam também galera, uma pequena curiosidade. Tempo de jogo. Eu tenho galera, nada mais e nada menos, 17.068 horas de jogo no Die Light. São poucas horas né galera. Voltando à explicação galera. Galera, toda vez que instalamos o jogo e ao clicarmos em jogar, por padrão, sempre vai aparecer uma pequena janela no centro da tela com duas opções. Vejam, aqui está ela, a janela com as duas opções. Já vem marcado jogar Die Light. E também galera, tem como selecionar essa outra opção. Que é jogar os mapas personalizados do Die Light que foram criados por jogadores e jogadores na comunidade. Se vocês quiserem galera, que não apareça mais essa janela com essas duas opções. Que é a primeira dica que eu vou mostrar para vocês. É só vocês selecionarem ou deixarem selecionado já. Essa opção, jogar Die Light. Marcar essa caixa. Usar sempre essa opção. E clicar em jogar. Eu não vou fazer isso agora galera, porque eu vou mostrar uma segunda forma de vocês também fazerem com que essa janela com essas duas opções não apareçam mais. Vou cancelar, cancelei. Mas antes galera, vou mostrar a segunda forma para vocês acessarem a opção propriedades do Die Light. Que é vocês vindo aqui nesse ícone da engrenagem. Gerenciar. É só vocês clicarem com o botão esquerdo do mouse. Apareceu galera, praticamente as mesmas opções anteriores. Na tela principal, na janela principal, melhor dizendo. Da biblioteca de jogos. Sendo que não apareceu galera, aqui em cima, a opção jogar. Porque ela já vem aqui ó, do lado esquerdo dessa página no Die Light. Agora galera, é só vocês clicar no botão esquerdo do mouse. Em propriedades. Abriu galera, a mesma primeira janela. Que eu tinha mostrado para vocês antes. E é nessa janela galera, que eu vou mostrar agora a primeira dica. Para vocês fazerem com que o Die Light seja iniciado bem mais rápido. É aqui galera, opção de inicialização selecionada. Por padrão já vem selecionado. Essa opção, perguntar ao iniciar o jogo. É só vocês clicar no botão esquerdo do mouse. Vão vir essas três opções. E cliquem nessa opção do meio. Jogar Die Light. Deixem, melhor dizendo, selecionado essa opção. Vejam galera, que esse campo aqui está em branco. Já já vou mostrar a segunda dica. Para vocês iniciarem o Die Light mais rápido. Que será justamente nesse campo que está em branco. Após galera, vocês terem deixado selecionado. Essa opção jogar o Die Light. É só vocês fecharem essa janela. E iniciarem o jogo normalmente. É o que eu vou fazer agora. Vai abrir o jogo. Outra! A 7.029 horas de tempo de jogo. Bate foco! Eu fui garfado galera. Apareceu galera, o logo da desenvolvedora do jogo. Techland. O logo da NVIDIA. E agora o terceiro e último logo. Que é da Alienware. Mais essa descrição que eu apareci agora. É essa. E em seguida galera, eu vou mostrar a primeira cena. Que é a cena de abertura. Mas eu vou pular lá para ela não programar o vídeo. Pulei. E agora galera, nessa tela. Tem a opção da esquerda para jogar o Die Light 1. Que é o meu caso, só tenho ele. E tem a opção da direita. Para quem quiser jogar o Die Light 2. Caso tenha ele. Ou comprá-la. Como eu não comprei galera, por eu ser pobre. Brincadeira a parte galera. Eu não comprei porque. Meu PC. O meu PC ser antigo. Ele não tem o setup. Ou tanto faz. A configuração. É. Mínima. E nem mesmo recomendada. Não tem recomendada. E nem mesmo a mínima. Tanto faz também. Para rodar o Die Light 2. Agora galera, eu vou vir aqui em jogar. Esperar esse aguardo sair da tela. Para poder avançar logo. Pronto, avancei. Apertando espaço. Pronto galera, já estou no menu principal. Tirar essa tela de anúncio do próximo Die Light. Que é o T-Biz. Já estou galera, no menu principal. Sendo que demorou um pouco. Por causa dos logos. E da cena de abertura. Vou sair. Confirmar. Pronto, confirmei. Já estou aqui de volta. Aqui na página do Die Light. Da biblioteca de jogos. No Steam. Vejo galera. Que eu fui garfado. Agora estou com 7.021 horas. De tempo de jogo. Sendo que isso galera. É um bug que acontece no Steam. Toda vez galera. Que eu inicio o jogo. Mesmo que seja. Que nem agora. Que eu mostrei para vocês. Que foi bem rápido de sair. E mesmo também. Que eu demore galera. No jogo. Seja jogando sozinho. Cooperativo. O PVP. O que seja. E quando eu saio. Sempre vai ter aqui. Tempo de jogamento. Eu não sei se isso acontece galera. Só comigo. Ou só no Die Light. Ou se também acontece. Também com outros jogadores. Ou outros jogadores. E também com outros jogos. Não sei. Mas só sei que é um bug. O que importa galera. É o tempo maior de jogo. E não esse tempo menor. Galera. Agora eu vou mostrar. A segunda forma galera. De vocês. É iniciar o Die Light. Bem mais rápido. Que no caso é a segunda dica. É voltando aqui. No. Na. Na engrenagem. Gerenciar. Propriedades. E agora galera. É justamente. Nesse campo. Em branco. Vocês galera. Terão que digitarem. Alguns caracteres. Que eu vou falar. O primeiro caractere. É. O hífen. Ou sinal de menos. Tanto faz. Digitei. E agora galera. É só vocês digitarem. A palavra no. As duas letras. N.O. Que é no. É. Não em inglês. Né. Digitei. E agora galera. Mais uma palavra. Logos. Sendo que no plural. Da mesma forma. Que eu pronunciei. Que é no plural. Pronto. Eu já digitei. Percebam galera. Que. Vocês terão que digitar. Da mesma forma que eu digitei. Todos os caracteres. Juntos. Sem nenhum espaço. E também galera. Todas as letras. Minúsculas. Se vocês digitarem. Elas maiúsculas. Não vai funcionar. Porque eu já fiz. Esse teste. E não funcionou. Após galera. Vocês terem. Digitado. Esses. Caracteres. Melhor dizendo. É só vocês fecharem. Essa janela. E iniciarem o jogo de novo. É o que eu vou fazer agora. E aí vocês vão ver. A mágica acontecer. Até arremesso sem querer. Vai demorar um pouco galera. Porque meu PC por ser antigo. Ele ainda tem um HD convencional. Para quem tem um SSD. Já teria aparecido já. O menu principal. Cadê galera. Os logotipos. E também a cena de abertura. Já foi direto lá. Para o aguarde. Apareceu no canto. Inferior direito da tela. E agora galera. Já estou aqui. No menu principal. Tirando essa. Tela. E tela aí de. Essa janela. De divulgação. Do próximo dialyce. Já estou galera. No menu principal do jogo. E não apareceu galera. Como vocês viram. Os logos. Iniciais. E também. A cena. De abertura. Galera. Esse foi o vídeo. Que eu mostrei. As duas dicas. Para vocês. Iniciarem. Bem mais rápido. O Dialyce. Quando vocês forem jogar. Vou encerrar galera. E voltarei em breve. Com mais vídeos. No canal. Incluindo. Do próprio. Dialyce. Galera. Que virão aí. Já tem uma gameplay. Em andamento. Uma gameplay inédita. E também virá outra. Tamo junto galera. E. Partiu. Tchau.